Essas informações da auditoria de importação e também de exportação para alguns mercados algos, a gente convidou o Felipe da Ideal. A Ideal é uma consultoria que a gente faz 3 meses, 4 meses, desde o início do ano a gente vem conversando para a gente ter essa questão de auditoria, de importação aqui para o mercado nacional, para a gente ter o controle de que marcas estão entrando, que preço está entrando, então o Felipe pode também representar um pouquinho a empresa, toda a expertise que ela tem e também quando a gente fechou o contrato com eles, a gente está utilizando alguns serviços nos mercados algos que a gente atua, por exemplo, para a gente saber, mercado, um exemplo, mercado paraguaio, mercado da Colômbia, que produtos e que marcas e que preço estão naquele mercado. Então é uma forma da gente começar a monitorar e ter esses dados estratégicos para a gente dar embasamento nas próprias estratégias setoriais, mas principalmente as estratégias das vinícolas. Então a gente convidou o Felipe para vir fazer essa apresentação e trocar essas informações. E um ponto também interessante que é um serviço que o AINES e o projeto do Suco de Uva oferecem para vocês, é quando vocês precisarem de alguma informação de algum mercado específico, às vezes de trimestre ou de ano fechado, vocês podem solicitar para nós, a gente tem parceria com a IDEAL, compila essa informação e manda para vocês. Então isso eu acho que é uma ferramenta interessante que a gente começa a prestar para os associados do projeto e também as informações que a gente usa com a IDEAL e até uma coisa, acho que só cortando um pouquinho, a gente está fazendo uma parte seria como a IDEAL tem os dados de importações e depois o Felipe vai falar que a gente tem o Alice Web, que são os dados do Ministério, só que a IDEAL ela consegue tirar o que é Dufry, o que é importação real, segmentar por canal, o que representa o supermercado, o que representa o importador, então a gente vê que tipo de canal está desenvolvendo e o que é importação real, o que não é importação real, então eu acho que é isso importante e a gente está fazendo o cruzamento das informações com o cadastro de tícula, então eu botei que é o nosso diretor técnico, agradeço a ela, por exemplo, que é na área de inteligência também, então a gente fornecer essas informações e o que o Felipe vem trazer agora é juntar as informações que, mesmo sendo dados do Rio Grande do Sul ainda, porque são os únicos dados que a gente tem, a gente consegue ter uma mensuração do consumo, do mercado e do que está acontecendo, então é uma forma de a gente estar monitorando o setor e está, enfim, desenvolvendo. E um outro ponto também que eu acho só para colocar para vocês, tem a Cris Romanha, que a gente, juntamente do projeto do Cebrae Nacional, a gente vem desenvolvendo um informe vitivinícola, que a gente tem dados de mercado, então esse mês a gente vai estar passando, através dos dados que a gente adquire de pesquisas de mercado, a gente vai estar fazendo, vocês vão estar recebendo, acho que no máximo semana que vem, um informativo com o raio-x de importação e mercado do primeiro semestre. Então isso eu acho que já é bacana, porque vocês já vão ter um raio-x do que aconteceu na importação do primeiro semestre e o que aconteceu na comercialização via Rio Grande do Sul, claro, dos dados oficiais que a gente tem no mercado local. Então acho que já começa a dar um panorama geral e acho que o Felipe vai comentar um pouquinho do que a gente teve de movimento desse ano, que a antecipação de importações, etc., porque a gente começa a ter alguns parâmetros que no primeiro semestre estavam muito preocupados, com o aumento de importações em algumas categorias, no caso do espumante, que estava chegando a 60%, e hoje a gente vê que teve uma antecipação de importação, um crescimento. Então a gente vai dividir a apresentação em mercado interno e depois a gente vai estar falando dele no mercado dos alvos. Então dúvidas, enfim, como eu coloquei, vocês podem pedir para a Nório, para o Felipe, e também se vocês querem uma consulta específica, depois vocês podem mandar por e-mail para a equipe do Ovi e a gente pode consultar também para o Felipe para monitorar vocês e suprir vocês as informações. Bom, boa tarde, peço desculpas pelo atraso. Cadê o pessoal da Valduga? Tem alguém da Valduga? Não chegaram? Então eles estão atrasados, porque eles estavam comigo. A gente passou para tomar um café e atrasou, peço desculpas pelo atraso. Vou falar um pouquinho da Ideal. Ideal é uma empresa que tem cinco anos de mercado. Eu estou no mercado do vinho desde o meu primeiro emprego. Comecei como estagiário na Expand, acho que vocês conhecem. Depois da Expand, desenvolvi uma área de marketing, assumi a área de marketing direto. Depois passei por outros importadores. E há cinco anos atrás fui convidado por uma empresa para escrever um livro sobre a história do mercado do vinho. E nós precisávamos de informação. Foi onde começamos a buscar informação de mercado. Sabíamos da necessidade do mercado em ter informação. Até então as importações, as decisões eram tomadas através de feeling. E a gente precisava de informação para a tomada de decisão. Foi onde a gente começou a buscar essas informações. Ou seja, bom, os dados da Ideal são 100% Receita Federal. Dados totalmente legalizados. A gente não tem nenhum dado ilegal. São todos os dados que o Brasil permite. Alguns dados são sigilo fiscal e esses dados a gente não pode divulgar em hipótese alguma. Então os dados são 100% legais. Fora do Brasil são os dados da aduana de cada país. Seja China, seja Japão, seja Reino Unido. Ou seja, a gente tem os dados da aduana de cada país. E os dados legais que esses países permitem a divulgação. Então a gente compila. A gente tem acesso às aduanas de praticamente o mundo todo. E a gente compila essas informações e a Ideal é trabalhar exclusivamente com o mercado de bebidas e alimentos no Brasil. Ok? Vamos começar falando do mercado nacional mais o importado. Como o Diego bem relatou. O mercado nacional são os dados oficiais do Rio Grande do Sul efetivamente comercializados. E nós somamos isso a todos os dados de entrada de importação no Brasil. Vinhos, espumantes e champanhes. Quando a Receita nos envia as informações, é um banco de dados gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 6 mil linhas de descrição de importação por mês. Aproximadamente. Então a gente tem uma equipe de BI, uma equipe de Business Intelligence. De pessoas que trabalham no mercado do vinho há bastante tempo. E eles pegam esses dados e fazem uma leitura e alimentam um banco de dados que hoje tem aproximadamente 300, 400 mil linhas. Nesse banco de dados a gente tira marca, uva, safra, região. Ou seja, todo detalhe possível para nós tomarmos uma decisão e entendermos um pouquinho melhor o mercado do vinho no Brasil. De janeiro a agosto, somando todos os dados de vinhos efetivamente comercializados, vinhos de mesa, vinho produzido com uvas viticiníferas, espumantes, frisantes e vinhos licorosos, somado a todos os dados de importação, nós temos um mercado de 211 milhões de litros de janeiro a agosto. Com um crescimento de 3,3% em relação ao ano passado, que no mesmo período era de 204 milhões de litros. Fizemos uma previsão para o final do ano. Quanto a gente imagina, quanto a ideal acredita, por dados estatísticos, cálculos matemáticos, que a gente vai chegar ao final do ano com 338 milhões de litros. Isso dividido a população já divulgada pelo IBGE, que é de 208 milhões de habitantes, a gente calcula, junto a um dado do IBGE, qual que é a população acima de 18 anos, que são nossos potenciais consumidores, e chegamos a um cálculo do consumo per capita. 1,91 é o dado que a gente estima fechar 2018. Um dado positivo é que retomamos um crescimento, que esse dado era de 1,86 litros per capita em 2017. Porém, o cálculo triste, a informação triste, é que a gente não consegue chegar a 2 litros já há um bom tempo. Ficamos aí, parece pesquisa de eleição, político, sobe 2%, desce 2%, mas a gente não consegue chegar a 2 litros per capita, infelizmente. Isso com dados oficiais, né? 100% oficiais. Bom, quando nós dividimos o mercado nacional e separamos o que é efetivamente comercializado com os dados de importação, e o dado de importação é selinha, diferente do dado oficial do mercado nacional. É tudo que efetivamente entrou dentro do país e nós não sabemos o quanto disso saiu, o quanto disso está estocado. Como hoje o custo de armazenamento é muito alto, nós estimamos que tanto a entrada quanto a saída é praticamente nivelado. Porém, em algumas épocas, como esse ano é um ano de eleição, um ano que o dólar subiu bastante, a gente tem uma antecipação dessa importação para o primeiro semestre. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Eu gosto de fazer uma apresentação bastante interativa, então quem tiver dúvida, quiser levantar a mão, perguntar, a gente conversar um pouquinho sobre algum dado, fica à vontade, ok? Isso é nacionalizado. Efetivamente nacionalizado. A gente tira. Quando a Receita Federal manda esse dado para o Brasil, ela manda um banco de dados, então o que tem? Dutifree, dado efetivamente nacionalizado, produto entrepostado, tudo isso. O que a ideal faz? Separa. Então a gente tem uma base de dados só de Dutifree, uma base de dados só de produto que está no porto entrepostado, chegou no porto, não entrepostou, esse dado a Receita ainda não lançou. Quando ele é liberado ou entrepostado, entreposto ok, todo mundo... Quando tira do porto, coloca no armazém alfandegado para uma liberação futura, a gente chama de entreposto. Sai do porto, ele é como se fosse liberado. A gente faz uma DI de desembaraço da mercadoria, faz uma DA. Esse produto é levado a um porto, a uma armazém alfandegado, entrepostado, depois liberado. Então a Receita manda essa informação para a gente e a gente separa. Só para vocês terem uma ideia, em termos de volume, hoje a Evino, que todo mundo conhece, tem em entreposto quase 3 milhões de garrafas. A Wine é outra empresa que faz entreposto, ou seja, tem várias empresas no Brasil que trabalham com esse tipo de liberação. Qual é a vantagem? Paga-se o imposto quando libera. Então você consegue segurar a mercadoria por um tempo maior dentro do porto para pagar esse imposto mais para frente. Você não precisa liberar. Está com o estoque muito alto, deixa para liberar depois, porque o desembolso financeiro é menor. Uma pergunta. Hoje a gente utiliza muito os dados do MDIC, lá no antigo sistema lício, como é que está agora. E a gente observou que tem umas diferenças bastante grandes, que eu acredito que seja erro lá de informações, principalmente nos espumantes, no ano passado e agora, no ano de julho, também surgiu essa diferença grande. Se vocês conseguiram identificar o porquê disso, você tem como fazer uma correção naquilo lá? A nossa base é diferente da base da Alice. Na verdade, a origem do dado é a mesma, mas a leitura é diferente. Assim como a gente faz uma leitura, a Alice faz outra leitura. Então, ocorrem muitos erros, para falar a verdade para você. E eles não separam esses dados. Então, o dado do Alice hoje é somado do T-Free e é somado o entreposto. Se você puxar no Alice, por exemplo, o país de origem do produto, você vai ver que um dos países de origem é Brasil. Opa, mas como o Brasil importa para o Brasil mesmo? Esses dados é o do T-Free. Quando o Brasil vende, alguma empresa dentro do Brasil vende para o do T-Free, é como se a origem fosse o Brasil, porque o do T-Free é uma zona franca. Então, o do T-Free importa do Brasil. Então, aí você começa a entender um pouquinho a diferença de volume. Como a gente separa tudo isso, o dado fica muito mais apurado, fica muito mais real. Lá nos dados da receita tem alguma coisa de país de origem e de país de aquisição. São diferentes. País de origem é o país que a mercadoria é produzida, país de aquisição é onde ela foi comprada. Então, o produto pode ser produzido em Portugal, foi vendido para a França e nós importamos da França. Então, o país de origem é Portugal, país de aquisição é França. Essas diferenças maiores que eu tenho observado, que eu acredito que seja erro, na maioria dos casos, o país de origem é um país europeu e o país de aquisição é Uruguai. Um dos países, não é 100%, mas um dos países Uruguai é do T-Free. Tudo que o Brasil importa do do T-Free vem como país de aquisição Uruguai, porque a base do T-Free é o Uruguai. Então, quando nós separamos esses dados do produto nacional do Rio Grande do Sul comercializado e separamos o dado de importação, hoje 65,4% do mercado são vinhos nacionais e 34,6% são importados. A gente percebe que em 2017, 2017 foi o melhor ano da importação de vinho no Brasil. nós importamos mais de 13 milhões de caixas de 9 litros. Em 2017, a gente tem um começo de ano muito forte na importação ainda, depois o dólar começa a subir e a gente tem um retrocesso dessa importação e aí a gente tem de novo um ganho de mercado do nacional. É uma discussão muito grande no mercado em até que ponto há uma sinergia, há uma conversa entre o mercado nacional e o importado, são o mesmo consumidor, não é o mesmo consumidor, são diferentes ou não, mas é um mercado total e a gente acredita que há sim uma relação muito forte entre o consumidor do vinho nacional e o consumidor do vinho importado. Quando a gente fala de vinho de mesa, a gente tem um importado ofertado mais barato no mercado que acaba se tornando concorrente direto desse vinho de mesa mais seco, enfim. Mas há uma relação importante e a gente vê uma oscilação sempre que há uma queda do importado, há um crescimento nacional, sempre que há um crescimento nacional, há uma queda do importado, ou seja, vice-versa. Então há uma relação sim entre os dois mercados. Mas é importante ressaltar que o mercado do nacional volta a crescer e ganhar share do mercado do importado em 2018. Olha lá. O mercado do nacional, 2015 para 2017, sofreu uma queda importante na sua venda, na sua comercialização, e há um crescimento em 2018 de 5,6% em relação a 2017. Então há uma retomada desse crescimento, claro, não chegamos ao nível de 2015, mas há uma retomada desse crescimento. A gente sabe que tem problemas de safra, tem outros problemas que envolveram essa queda de oferta. Algumas empresas nacionais também passaram a importar os seus vinhos, produzir no Uruguai ou produzir na Argentina e fazer essa importação, mas o que é positivo é uma retomada do mercado nacional. desse vinho nacional, 86% são vinhos de mesa, 8,4% são vinhos produzidos com uvas vitiviníferas, 4,8% são espumantes e 0,8% são frisantes e vinhos licorosos. O mercado de importação tem uma queda de 2017 para 2018 de 0,9% em volume, e aqui falamos de litros, ou seja, deixamos de importar aí 660 mil litros aproximadamente, em relação ao ano passado, e há um crescimento em valor. Queda em volume, crescimento em valor, ou seja, importamos um vinho mais caro. Por que importamos um vinho mais caro? Bom, nós temos quebra de safra na Europa, o vinho ficou mais caro na Europa, e já não se consegue importar pelo mesmo valor, então teve aumento de preço de origem, que acarretou esse aumento de preço FOB médio. Acho que esse é o principal fator. Claro que existe um segundo fator muito importante, é que o ano passado nós importamos muito vinho barato, e esse produto também superestocou. Então há uma queda do vinho barato, e um crescimento de vinhos intermediários, para caros, da importação. Então são dois fatores importantes. Primeiro, aumento de preço na origem. Segundo, alto estoque do vinho mais barato no mercado. Esse vinho importado, 96,1% são vinhos, 3,7% são os espumantes importados, e 0,2% são champanhes. A gente vai detalhar um pouquinho mais esse número. Eu queria trazer alguma coisa falando do câmbio, que eu acho que esse é um dos importantes fatores que interferem na oscilação da importação. Em setembro, nós tivemos a maior média cambial, dólar real, dos últimos anos. Chegamos a 4,116, um dólar para 4,116 reais. Isso fez com que a importação tivesse uma queda muito expressiva no mês de setembro. Então, pode-se notar que sempre o segundo semestre tem uma importação maior do que o primeiro semestre. Isso é normal, foi em 2014, foi em 2015, foi em 2016. Em 2018, a gente tem o inverso. Há uma antecipação dessa importação. Ou seja, o importador sabendo que nós teríamos eleição no segundo semestre, risco país aumentando, juros dos Estados Unidos aumentando. A gente, em certeza do câmbio, o que o importador fez? Antecipou essa importação, gerando um estoque maior nesses importadores e distribuidores. Então, a gente percebe uma queda acentuada muito forte no mês de setembro, e a tendência de uma queda ainda maior para o segundo semestre como um todo em relação a anos anteriores. A gente está projetando uma queda de 9% a 10% na importação ano fechado, janeiro a dezembro. O mercado em champanhe, só para vocês terem alguma ideia de números, de informação, depois que mudou o IPI, que saiu de um valor fixo para a garrafa para um percentual da garrafa, isso afetou diretamente o mercado de champanhe. E a gente tem uma queda já direto de 2015 para 2016. Não sei se vocês lembram, isso aconteceu em dezembro de 2015. No ano seguinte, no ano de 2016, a gente já tem uma queda muito importante do mercado de champanhe e veio caindo 2017 e 2018. Nós estamos falando de uma queda, período de janeiro a agosto, de 40 mil caixas para 15 mil caixas. Então, é uma queda muito importante no mercado de champanhe. Só uma pergunta, esses dados de champanhe, vocês utilizam na base para fazer o cálculo, o código NCM? Não. O origem pelo fornecedor? Origem Mac. Se for pelo NCM, vai ter um número completamente diferente. Eu queria ver também, porque é outro erro que provavelmente tem lá dentro do MDIC. É, não dá para seguir pelo NCM, porque tem muito, principalmente Lambrusco, que é importado como champanhe ou como espumante. Então, a gente precisa separar. Lambrusco para a gente é vinho, não é espumante. Então, a gente tira o Lambrusco e coloca em vinho. Tem muito espumante que o importador, o despachante lá, o aduaneiro que faz a descrição da importação na hora de emitir o documento, pega o NCM champanhe, porque nem ele não sabe que champanhe não é espumante. Não é champanhe, não sabe diferenciar isso e acaba importando errado. Então, não dá para ir pelo NCM. E é uma queda de 40%, isso 2017 para 2018 em valor. Só para vocês conhecerem um pouquinho das marcas que são importadas no Brasil. Então, a gente tem Tetangé, Moê Chandon, Veuve Clicquot e Perrier Joyer como as quatro principais champanhes no Brasil. Pelo primeiro ano, uma outra marca fora da LVMH assume a liderança do país como em valor mais importado. e a gente está falando em 20, 40, 60, mais de 80% do mercado nessas quatro marcas. Bom, aí a gente tem a Moê Renessi, que tem Moê Chandon, Veuve Clicquot, Krug e Ruinar com 45,4% do mercado, mas era 60, caiu para 45, há uma queda importante do mercado da LVMH no Brasil. E aí aparecem outros importadores como Interfood, que importa Tetangé, Perrier Joyer. Aqui está um pouquinho do que aconteceu com o mercado de champanhe. A gente trouxe o exemplo da LVMH para ilustrar essa queda do mercado de champanhe. Em janeiro, agosto de 2015, a LVMH importou 29 mil caixas no mercado brasileiro. No mesmo período, em 2018, eles importaram 5 mil caixas. E o que acontece com o produto quando nós temos aumento de câmbio e o produto fica mais caro no Brasil? Infelizmente, cresce o Paraguai. Então, a gente trouxe uma referência em que os mesmos produtos da LVMH que eram importados no Paraguai, 1.200 caixas em 2014, o Paraguai importou mais de 4 mil caixas em 2018. Ou seja, caiu 4 vezes o mercado brasileiro e cresceu 4 vezes o mercado paraguai. Ok? Esse é um problema importante que a gente vive que é o problema do contrabando. O mercado de espumante, somando o mercado nacional mais o importado, do janeiro a agosto, nós comercializamos e importamos 9 milhões de litros, 13% a mais do que o ano passado no mesmo período. E se nós pegarmos os últimos 5 anos, nós temos um crescimento de 23% do mercado de espumante no Brasil. Quando nós separamos o mercado nacional do importado, fechamos janeiro a agosto de 2018 com 70% de produtos nacionais e 29% de produtos importados. Nós tivemos uma leva muito grande o ano passado de espumantes baratos vindos da França, principalmente, que claramente influenciou o mercado de vocês. Então, porém, a gente tem uma mudança já de cenário para 2018. Vejamos, janeiro a dezembro, 77% era mercado nacional, 22,8% era mercado de importados. Janeiro e abril, 67% era nacional, 32% eram importados. ou seja, a gente teve um boom de importação no primeiro quadrimestre do ano muito forte. Porém, de novo, o dólar subiu, o produto ficou mais caro e a gente volta a ter um crescimento importante do mercado nacional. Então, há uma oscilação entre todos os meios que influenciam a importação e encarecem o produto. Quando isso acontece, a gente favorece o mercado nacional. quando a gente tem um favorecimento do importado, seja pelo câmbio, uma queda de câmbio ou uma importação de um espumante mais barato, que infelizmente no Brasil a gente sabe do preconceito até que existe com o produto nacional. Quando se coloca um espumante francês acha que é o melhor espumante do mundo, nem sempre é verdade. A gente está falando de um espumante de um euro, de um euro e meio, totalmente industrializado e a gente reflete nesses números aqui. E Felipe, tu acha que esse ano a categoria eu acho que ela vai cair proporcionalmente ao mês, mas em relação ao ano passado fechado vai ter um crescimento na importação. Mas tu acha que de quanto? Eu acho que vai fechar em torno de 13, 14%. Isso é o que a gente está projetando para esse ano. Porém, a gente está falando de um grande boom, foi o primeiro quadrimestre. É, porque dava 60%, né? Exatamente. Chegou a 65% de crescimento em relação ao ano passado. Eu acredito que vai fechar em torno de 13, 14. Esse é o número que nós estamos projetando. Porém, todos os problemas cambiais econômicos que o Brasil viveu esse período influenciou na importação. De novo, esse boom de importação não foi um crescimento de sell-out, foi um crescimento de sell-in, foi um crescimento de entrada. Provavelmente houve um overstock. O produto se estocou no mercado. Quando há esse estoque, a gente sabe que também há uma série de promoções envolvidas porque ninguém quer ficar com o produto parado na guondo. Então, provavelmente, vocês já devem ter visto isso, mas vão enfrentar agora para o final do ano uma leva de promoções dos importadores com produtos mais baratos. Precisam desovar esse estoque que fizeram. Os espumantes importados crescendo de 2016 a 2017, 20%, mas cresceu de 2014 para 2018, 64%. A gente tem, sim, uma oferta de espumante mais barato que proporcionou esse crescimento, mas também a gente tem clientes que migraram do champanhe para o espumante. O champanhe ficou mais caro, deixaram de comprar o champanhe, passaram a comprar o espumante, como já estavam acostumados com o champanhe, procuraram espumantes até mais caros, mas também espumantes importados, mas é um público, claramente um público que deixou de comprar o champanhe para comprar um espumante francês, um cremã, um produto mais caro, mas mais barato do que o champanhe. em valor, cresceu 26%. Isso em valor, né, Felipe? Isso em valor. Aqui em volume. Porque o volume de champanhe é bem menor. O volume de champanhe é aqueles 4 mil caixas que a gente falou. Aqui é só espumante sem champanhe. Aqui está prosseco. Então todos os espumantes e prossecos fora champanhe. Preço médio do espumante importado em 2018 31 dólares a caixa com 12 garrafas, sempre 9 litros. Assim como no vinho, nós vamos perceber que 2017 para 2018 a gente tem um aumento de preço médio dos produtos importados. Bom, temos uma redução da importação do espumante até 20 dólares a caixa. Esse espumante até 20 dólares é um vinho espumante que vai chegar na gôndola na faixa de 45, 40 reais. E há um crescimento de todas as outras categorias. Ou seja, bom, aqui o mercado.com importou muito esse vinho barato, esse espumante baratinho. E a gente sabe que eles estão tendo uma queda muito importante em sellout agora em 2018. Tanto a wine quanto a evino. Então isso também faz com que eles importem menos. E há um estoque mais representativo aqui nessa faixa de 2018 até 20 dólares. Nas outras categorias há um crescimento, porém, há um crescimento em relação ao ano passado, mas no decorrer dos meses há uma redução da importação porque o grande boom da importação foi o primeiro quadrimestre. Nós separamos essa base por perfil de importador. Quem são esses importadores? Supermercado na importação direta. Pão de açúcar, Zafari, Angelone, Mufato, Supernosso, todas as redes de supermercado que têm importação direta entram nessa categoria. .com, Wine, Evino, Sociedade da Mesa, Mineinland, empresas que têm importação, Sonoma, têm importação para venda, hoje não, mais exclusiva, mas o foco principal dessas empresas é a venda online. Importadores, o que nós chamamos de importadores distribuidores, Grand Cru, Mistral, World Wine, Decanter e a VCT é a Conjetoro por ser uma empresa intercompany. Muitas vezes o preço médio da Conjetoro influencia no preço médio de mercado. Eles fazem a importação em reais, então ora quando o dólar sobe abaixa o preço médio, quando o dólar abaixo sobe o preço médio, então a gente separa para não influenciar nos números de mercado. Ok? Então hoje a Conjetoro no mercado espumante importa 0,9% daquele volume total, supermercados 24%, ponto com 13,4% e importadores tem 61% do volume total importado. Alguma dúvida? Nós importamos 27,6% são espumantes e prossecos italianos, 25,6% são caves e espumantes espanhóis 24% são espumantes cremants franceses sem champanhe 12,3% são argentinos 4,2% chilenos 4% português 1,3% australianos 0,3% alemão enfim mais da metade do mercado Itália e Espanha. principal marca importada hoje no mercado brasileiro Freixenet só pra vocês terem um número como referência e entender o problema que nós vivemos ainda do problema do contrabando a Freixenet importou no Brasil 21 mil caixas janeiro agosto e importou no Paraguai 27 mil caixas vocês acham que o Paraguai consome 27 mil caixas de Freixenet é errado aquele consumo de 1,9 acho que a gente tem que ver qual é o consumo do Paraguai e fazer o consumo qual o consumo da capital do Paraguai boa pergunta também é muito difícil da gente calcular porque boa parte vem pro Brasil exato mas tem que ver a diferença então isso não tem como calcular a gente consegue a gente faz um cálculo quando a gente separa o mercado do Paraguai por faixa de preço quando o produto é muito barato não faz sentido é consumido no Paraguai quando a gente tem um valor médio pouco maior claramente vem pro Brasil então a gente acredita que da importação total do Paraguai cerca de 25% vem pro Brasil o que o a BBA passou até na Abra eles falaram que o produto acima de 40 mil Guaranis é o produto que está lá na ponta é o produto que eles falam que é o produto que tem risco de contrabando o resto não tem porque eles falam não da questão do VIDE mesmo que os vinhos que às vezes estão sendo exportados pra lá e eles falaram não a nossa régua de contrabando é acima de 40 mil Guaranis que daí sai praticamente o dobro do que a gente vê não faz sentido eu tenho um vinho que é exportado um volume muito significativo pro Paraguai é um vinho brasileiro a gente vai depois abrir os dados do Paraguai não faz sentido é um vinho barato não faz sentido ele bater no Paraguai e voltar pro Brasil então esse produto é consumido no Paraguai e é um percentual representativo então a gente vai abrir depois os dados do Paraguai vocês vão ver um pouquinho quanto a gente calcula que volta pro Brasil mas aqui usando o exemplo da Freixene bom como que uma empresa exporta mais pro Paraguai do que pro próprio Brasil é um produto relativamente caro que não é consumido no Paraguai e tem um retorno pro Brasil quando a gente coloca esse número da Freixene no Uruguai a coisa fica ainda pior eles chegam quase a 40 mil caixas no Uruguai então o cálculo do contrabando no Brasil é bastante depois a gente pode abrir esses dados pra usar na Ibravin mas é importante o número do contrabando o principal importador de espumante no Brasil é a Wine.com a Wine pra quem não sabe tem um clube de espumante que o clube de vinho vem perdendo membros e o clube de espumante vem ganhando membros então a gente tem aí um potencial muito grande eu sempre falo que pra mim o espumante no Brasil tem mais de 8 quilômetros de litoral país totalmente tropical pra mim é a cara do Brasil eu acredito num crescimento muito maior ainda do mercado espumante no Brasil pão de açúcar é o segundo maior importador então nós temos um ponto com um supermercadista um ponto com como principal importador um supermercadista com o segundo maior importador depois vem um distribuidor hoje o supermercado na importação direta vem ganhando participação do mercado de distribuição muito forte acho que é mais fácil a gente falar isso quando a gente abrir os dados dos vinhos mercado de vinho no Brasil somando o nacional efetivamente comercializado Rio Grande do Sul com todo o dado de importação exceto do Tifri nós temos um número de 201 milhões de litros de janeiro agosto com um crescimento de 5.4% em relação ao ano passado é um crescimento acima do crescimento populacional então por isso a gente tem aquele ganho de consumo per capita apesar de não chegar ainda em 2 litros mas a gente sai de 1.86 para 1.91 o nacional representa 65% do mercado como um todo e o importado 34% interessante como há um retomado do share do mercado nacional em relação ao importado o nacional cresceu mais do que cresceu o importado e de novo a gente separou períodos então janeiro a dezembro 62.8% nacional 37.2% importado no primeiro quadrimestre o nacional já ganhou um pouquinho de participação 65.1 34.9 e manteve praticamente o número em janeiro agosto então praticamente o ano todo há um ganho de share do nacional o nacional crescendo mais do que o importado em 2018 59% são vinhos de mesa 35% vinhos importados 5.8% vinhos de uvas vites viníferas e 0.5% frisantes licorosos nacionais agora vocês entenderem um pouquinho o quanto representa cada estilo de produto dentro da nossa indústria o vinho nacional mais importado tinto a gente separou por tipo acho que é legal essa visão o tinto somando o nacional e importado tem um crescimento nos últimos 5 anos de 4.8% sendo um crescimento de apenas 1.4% 2017 2018 lembra que nós crescemos 5.4% o tinto cresceu 1.4% o vinho de mesa representa 61.9% dos vinhos tintos o importado 32.6% e os vinhos de uvas vites viníferas 5.5% o vinho branco já cresceu 7% o que eu quero mostrar aqui e eu acho que é importante o contínuo da tendência do branco e do rosé que cresce muito mais do que cresce o tinto e a gente tem potencial de vender muito mais ainda criando a cultura do vinho branco criando a cultura do vinho rosé cresceu 3.5% nos últimos 5 anos e cresceu 7% 2017 para 2018 no branco o vinho de mesa representa 48.9% o importado 43% interessante o crescimento do branco importado 7.7% de uvas vites viníferas e quando falamos do rosé os percentuais impressionam falamos de um crescimento de 47.8% 2017 para 2018 e nós mais que dobramos o volume de rosé no Brasil nos últimos 5 anos quantos milhões de litros de escovo branco 29 milhões contra 4 milhões a questão e eu acho que fica aqui um alerta para vocês o quanto o importado tem focado no vinho rosé ok e a origem cresce de todas as origens porém França Mediterrané e Provence é disparado mas é impressionante que cresce em todas as origens não tem uma origem que o rosé caiu ano contra ano cresceu no Chile cresceu em Portugal cresceu na Argentina cresceu na Itália e principalmente na França a questão é que hoje a gente encontra um Provence a 50 reais e a embalagem tu compra pela garrafa muitas vezes aquela garrafa da Provence agora o que tem vendido muito os portugueses estão fazendo isso os chilenos estão fazendo isso é o rosé clarinho parecido com o rosé da Provence eu tenho visto muito consumidor que compra pela cor ah eu gosto daquele rosé clarinho eu gosto do rosé clarinho então eu acho que é um conceito que pegou no mercado o tal do rosé clarinho da Provence e outra não tem como a gente negar que o brasileiro gosta de um vinho mais adocicado com residual de açúcar e o rosé traz essa refrescância essa facilidade de tomar então aí eu acho que é um ponto principal para o crescimento do rosé no Brasil é a mesma coisa que você percebe dos vinhos importados que chegam no mercado principais de combate de pessoas baixas mas são todos meio secos não sei exatamente há um foco do mercado importado em buscar esse meio seco no mercado importado o mais docinho que talvez brigasse mais com vinho de mesa mais doce a gente não tem importado em nenhum país do mundo mas o brasileiro tenta buscar você pega algumas garrafas de vinho português vocês estão colocando no rótulo vinho suave e isso é para ganhar esse mercado do consumidor mais que gosta desse paladar mais gostinho tem uma questão de legislação 0,4 aqui é seco e às vezes tem 0,5 que é seco lá fora mas aqui chega com um deno exatamente o vinho importado tem uma queda de 1,5% até agosto até setembro nós já estamos a 7 ponto alguma coisa de queda então a gente acredita que vai chegar nos 10% de queda em relação ao ano passado um crescimento de 8% em valor 8,6 então estamos importando menos volume mas estamos importando mais caro preço médio de 28,8 dólares a caixa essa curva de 2014 a 2017 é muito muito reflexo do câmbio quando a gente tem um aumento de câmbio o Brasil precisa importar um vinho mais barato para posicionar ele ao mesmo preço por conta da diferença cambial e como a gente teve desde o impeachment da Dilma um crescente aumento de câmbio o importador brasileiro passou a importar cada vez mais barato para suprir esse déficit de câmbio ou seja ele importava mais barato mas posicionava ao mesmo preço levamos ao consumidor um vinho se a gente colocar qualidade versus preço de origem um vinho pior ao mesmo preço por conta do câmbio em 2018 com o aumento de preço na origem não se conseguiu mais importar esse vinho barato então teve aumento na origem então teve reflexo do aumento de preço origem mais o câmbio então teve importador que subiu o preço 17 18 20% o preço de tabela sendo que o repasse ideal seria acima de 25% então tem um aumento muito importante da gôndola do vinho importado então a gente tem uma redução do vinho barato até por ter um overstock do volume importado pelo evino e por algumas redes de supermercado que importaram um vinho mais barato e superestocaram e a gente tem um crescimento de importação de um vinho intermediário porque o ano passado foi o melhor ano da importação também foi o melhor ano do sellout então vendeu bem esse vinho que até então estava estocado que era o vinho mais caro então há uma reposição desse estoque não acredito que este crescimento é um crescimento de sellout é um crescimento de reposição de estoque com algumas categorias superestocando ok do produto importado 18% são brancos 4.4% são rosês e 77.5% são importados eu trouxe um pouquinho quais são as uvas importadas 34% são blends hoje português praticamente todos são blends pouco varietal francês maior parte são blends então a gente tem 34.2% são blends quando a gente vai pro varietal 18.6% do que nós importamos cabernet salveon 9.1% carmener 8.1% malbec e aí merlot salveon blanc chardonnay me surpreendeu bastante quando eu olhei esse número salveon blanc acima do chardonnay é pelo volume importado no chile no chile nós importamos mais salveon blanc do que chardonnay na argentina mais chardonnay que salveon blanc mas como o volume do chile ele é mais expressivo salveon blanc fica acima e a gente tem queda em algumas uvas com aumento de preço então cai o volume mas o produto varietal naquela uva ficou mais caro e aqui é um ponto importante o que está acontecendo com o mercado brasileiro de importação supermercado sempre importou isso é de muitos anos porém eles resolveram quebrar a cadeia ou seja nós tínhamos o importador que vendia para o distribuidor que vendia para o varejista que chegava no consumidor final supermercado fez o que? quebrou essa cadeia se eu importar direto colocar uma margem menor esse produto vai chegar mais barato ao consumidor final e o supermercado tem o vinho como um objeto de prospecção de chamariz então o supermercado usa promoções meios para trazer consumidor para comprar aquele vinho vender a massa vender o arroz vender o queijo vender um leque maior de produtos então o supermercado passou a ser um importador representativo e deixou de o que ele representava em 2014 16% chega a 2018 com 30% então onde ele está tirando esse mercado do importador o importador que importava e vendia para o supermercado hoje tem uma redução dessa venda porque o supermercado passou a importar direto como se o supermercado fosse uma indústria fosse um produtor ele passou a ser dono do seu próprio produto ok? isso está claro? qual é a tendência desse número chegar breve a 50% pelo menos? alguns supermercados estão estocados? estão se a gente falar vamos usar o exemplo do pão de açúcar tem 6, 7 meses de estoque? tem mas se o pão de açúcar quiser fazer uma promoção e dar 50% de desconto ele reduz isso para 3 meses então é um acontecimento que gera uma tendência no mercado que é de quebrar a cadeia o que que fez com isso com relação ao mercado? fez com que o importador também passasse a vender direto ao consumidor final ora abrindo loja própria ora aumentando a equipe de telemarketing ora vendendo via e-commerce porém o grande tendência e objetivo dos importadores é o que fazer para vender direto ao consumidor final está claro? há uma queda no mercado digital o mercado digital chegou a 11,8% quase 12% do mercado e há uma redução o que que aconteceu com o mercado digital? se a gente pegar o exemplo da Wine que começou lá atrás muito forte no clube chegando a mais de 100 mil sócios ele sofreu uma concorrência muito forte da Evino quando a Evino introduziu no Brasil o flash sale ou seja um desconto significativo no produto por um determinado tempo então muitos consumidores do clube deixaram de ser consumidores do clube para comprar essa eventual promoção relâmpago com 70% de desconto que ofertava um vinho que custava aí 2 euros 1,5 euro que falava assim não existe lugar nenhum no Brasil no mundo falava esse vinho custa 100 mas eu vou fazer hoje por 50 reais o consumidor brasileiro por um tempo acreditou mas essa ação ela é pontual no mundo inteiro ela não é uma ação contínua e por ser uma por a Evino ter adotado isso também depois da Wine adotado isso como uma ação contínua desgastou a ação e perdeu efeito então a gente tem uma redução muito importante do mercado digital por conta do desgaste do flash sale no Brasil mas também por conta do supermercado que é um concorrente direto desse ponto com então quando o consumidor passa no supermercado e compra um vinho ele deixa de entrar na web e comprar um vinho na web porém o que eles mostraram que existe um potencial consumidor gigantesco no mercado digital brasileiro eu acho que essa é a lição maior que a gente pode tirar de tudo que foi feito se a gente pegar um exemplo do touro louco que chegou a importar mais de 80 mil caixas no Brasil uma marca sendo feita por um player digital mostra o quão potencial é esse canal de venda e muito pouco explorado no mercado brasileiro 50% dos consumidores esporádicos e vinho vão para o digital até uma vez por mês esporádicos e hoje muito pouco explorado que tirando os Evino tirando a Wine tirando o Sonoma 4, 5 players a gente tem muito pouco a gente sabe que é caro não é barato investir no mercado digital a mídia digital é muito cara porém existe um potencial consumidor aí navegando nessa web o tempo todo e vendo diversas marcas que é muito importante 41,9% do que nós importamos são vinhos chilenos esse número já passou de 50 hoje é 41,9% a Argentina que ficou em terceiro lugar até julho retomou o segundo lugar de Portugal mas nós estamos falando aí de 500 mil dólares então está muito próximo o mercado do Portugal com o mercado da Argentina a gente tem um pequeno crescimento do mercado italiano uma queda muito forte do mercado francês por conta da queda do mercado digital então a gente tem hoje se a gente dividir o mercado de importação no Brasil supermercado importa muito do Chile da Argentina e de Portugal e o mercado.com importa muito da França e da Itália principalmente cooperativas nessas regiões principal marca do mercado de importação Santa Rita por conta da importação direta de supermercado aí está um um exemplo muito forte da força da importação direta aí depois nós temos Contintor Reservado Santa Helena Reservado Errazores e nós temos aí cinco primeiras marcas cinco marcas chilenas Clube de Sommelier a gente tem marca de todos os países mas para vocês conhecerem quem são as principais marcas no mercado brasileiro de importação principal importador de vinho no Brasil pão de açúcar eu acho que aí mostra o quanto eles realmente estão focados em investir na importação direta a ST na verdade ele favorece o vinho barato porém o pão de açúcar não importa só vinho caro o preço médio do pão de açúcar é cima do preço médio do mercado o preço médio do mercado são 28 dólares o pão de açúcar tem um preço médio de 30 dólares quando ele importa um vinho e não paga substituição tributária e vai pagar o ICMS de saída se é um vinho caro o ICMS de saída ele é maior do que a subição tributária paga na entrada quando é um vinho barato o ICMS fica mais caro do que a subição tributária então favorece o vinho barato mas desfavorece o vinho mais caro a grande questão aqui é quebra de cadeia ao invés dele comprar do importador ele compra direto do produtor negocia verba de marketing negocia investimento do produtor mas consegue ter aí um markup de 40% vamos colocar máximo do pão de açúcar e vender esse vinho muito mais barato do que se ele tivesse o importador feito a importação pago todos os impostos colocado a margem do importador vendido por pão de açúcar o pão de açúcar colocado a margem chegado ao consumidor final então a quebra de cadeia é mais importante do que a subção tributária entendeu em segundo a interfood depois nós temos o wine conjetor e casa flora casa flora é um exemplo muito forte de uma empresa que tem como força de venda maior o off trade e que tem uma queda de 20% por conta da importação direta outro exemplo muito importante que eu acabei passando e não relatando é a própria conjetor que em 2016 tinha 15% do mercado e por conta da importação direta 95% do que a conjetor importa vende para supermercado com a importação direta o supermercado tirou da gôndola reservado casileiro e eu faço uma pergunta brasileiro é fidelizado a marca? se brasileiro fosse fidelizado a marca casileiro nunca tinha saído do supermercado comprar porque a gente não vai fazer mais importação direta vai vender para o avito dele aí desliga a câmera que eu te conto é uma tendência acho que tendem a fazer isso mais rápido depende da negociação com o supermercado mas não tem como fugir disso se a conjetor quiser retomar o mercado brasileiro precisa abrir importação direta e eles sabem disso mas a conjetor está fazendo isso aqui com outras marcas ela criou por exemplo Vina Maipa é uma marca braço da conjetor que era de distribuição da Havan e hoje é importado direto pelo pão de açúcar tem outras marcas também mas claro que o supermercado quer casileiro quer que é reservado quer as marcas mais fortes agora com relação ao casileiro quando o consumidor chegou lá e falou quero comprar casileiro ah não tem mas tem Santa Rita experimenta o consumidor levou e provou Santa Rita e o caso da Interfood que é o segundo maior importador ali na tabela que mostrou o interior aí tem que desligar a câmera também ah não pode a gente tem causa de sigilo bom Interfood é uma empresa que mudou um pouco a operação antigamente tinha força maior no off trade mas passou a trabalhar muito forte o restaurante e bom foi aí que ela conseguiu se manter um pouquinho mas a Interfood ainda vende muito para distribuidores principalmente fora de São Paulo por conta da subição tributária acaba vendendo muito para Goiás muito para outros distribuidores e fazendo a distribuição de uma forma ou ano fechado ou dezembro então tanto o mercado interno como o mercado externo a gente vai querer fazer semestralmente a gente encontrar o que vai vir para cá e vai fazer essa explanação semestralmente para a gente fazer o monitoramento mas só para colocar esse serviço é um serviço que a gente também oferece para os dinículos a gente vai mandar as apresentações para todo mundo tá? e qual a perspectiva de contados para construir em 2019? eu acho que bom a gente tem algumas projeções para os próximos cinco anos eu posso até mandar para vocês claro que a gente depende muito de quem vai assumir o governo o que vai acontecer com o câmbio mas a gente tem uma curva de crescimento dentro do crescimento habitacional o que a gente está vendo e aí é um ponto negativo para o mercado a gente tem discutido bastante isso em reuniões é o mercado do vinho no Brasil não cresceu nos últimos dez anos por mais que a gente tenha uma oscilação entre nacional e importado a gente não consegue fazer o mercado chegar a dois litros eu acho que esse é o ponto crítico a gente vê muitos importadores produtores que acabam conversando comigo que está gastando muita energia por exemplo em como vou reduzir meu tributo por onde eu vou importar como que eu vou fazer com a solução tributária muito mais preocupado em ganhar um dois por cento num eventual estratégia tributária e deixando de gastar energia de como aumentar o consumo e como vender mais é isso que tem tirado da gente um pouco o sono e as boas perspectivas para o futuro então uma das tendências que a gente tem visto e falando de novo da quebra de cadeia é bom Grand Cru já está com setenta lojas abertas World Wine está fechando parceria para abrir mais um monte de loja Pão de Açúcar vai abrir Adega Pão de Açúcar uma série de lojas Wine vai abrir loja então o que a gente está vendo é o mercado tendo uma enxurrada de loja de vinho de venda direta dos próprios importadores e a gente acredita que o mercado não comporta todas essas lojas então hoje nós temos trezentos importadores no Brasil ativos que a gente acredita que esse número vai chugar e a venda vai ficar cada vez mais direta ao consumidor agora com relação ao número é um crescimento muito pequeno para os próximos anos a gente não tem grandes expectativas de crescimento a não ser que apareça alguém fazendo alguma novidade alguma estratégia nova mas a gente vê importadores muito estocados se não tirando esses que vendem direto ao consumidor que estão com resultados melhores os importadores que tem distribuição para on trade com queda importante no sell out e os importadores que tem venda para off trade com uma queda maior ainda no mercado de distribuição só complementando até o Felipe a gente para vocês terem uma noção a gente tem um grupo acho que em breve vocês vão ouvir se chama Provinho grupos de canal supermercadista que é a Abras a BDA que são os importadores o Ibravi representantes produtores e outros e eu acho que pega muita linha do que a gente tomou trabalhando nos últimos três anos como estratégia tomou a decisão na campanha do seu vinho e suas regras a gente tem segundo a Wine Tennis 32 milhões de consumidores esporádicos de vinho no Brasil se a gente pegar os 127 milhões da faixa adulta tem 90 milhões de consumidores que tomam vinho ou não tomam ou tomam vinho uma vez cada seis meses então a grande estratégia se a gente quiser aumentar o volume ou a venda tem que pegar a fatia de que não consome vinho sabe a gente tem que trazer mais consumidor para a categoria então a gente já está vendo o Ibravin começou isso acho que é o modelo da comunicação do serviço trazer novos consumidores e agora para o vinho a gente veja ontem a gente estava sentado o ideal estava junto lá mas tinha os importadores tinha os supermercadistas ok a gente já está com essa história há um tempão ou a gente começa a investir para trazer novos consumidores para o mercado de vinho ou a gente vai ficar sempre com esse com esse discurso do 1.9 2 1.9 2 1.9 2 1.9 para mim assim está muito claro que hoje trava uma gente para a categoria ou a gente vai ficar brigando com esses 32 milhões de consumidores e tirando o mercado desses 32 milhões de consumidores eu acho que já aumentou o número de consumidores de vinho só que o problema é que só que tem detalhes uma parte desses consumidores deixou de tomar tanto vinho como eu tomava agora uma questão da cerveja artesanal um exemplo robô eu vejo no mercado do consumidor de vinho essa cerveja artesanal entrou com muita força e o pessoal ao invés de tomar uma garrafa de vinho acaba optando de tomar uma cerveja artesanal que é o mesmo do consumidor de vinho segundo a Wine Tegs também em 2010 na pesquisa da Wine Tegs feita e a Wine Tracking em 2010 tinha 22 milhões de consumidores em 2017 32 então aumentou a base de consumidores digamos assim esporádicos então a gente teve um aumento de 7, 8 anos de 10 milhões de consumidores esporádicos de vinho então isso foi positivo mas o ponto é sim existe uma base muito grande de consumidores não esporádicos esporádicos para uma vez por mês essa questão da cerveja eu vejo com outros olhos eu acho que foi positivo essa entrada da cerveja que ensinou o consumidor por exemplo a sentir aromas a sentir sabores diferentes então eu tenho muito amigos que tomavam cerveja artesanal e migraram para o vinho por conta da questão de ser um pouco mais sofisticado não sofisticado de glamour sofisticado em questão de sabores e aromas então eu vejo muito positivo essa questão da cerveja porque está trazendo novos consumidores para o mercado de vinho não tirando talvez um cliente que antes ele só bebia bebida sem dar bola pio sem sei lá só cerveja pio aí depois ele começa a ver não mas aqui tem algo diferente naturalmente ele migra para o vinho e vai ficar lá e quando ele for comer vai dar o gosto o que a gente usa como exemplo para aumentar o consumo a gente usa o exemplo do gin o gin é uma das bebidas mais antigas que existe sempre teve um volume baixo e de repente quadriplicou no Brasil por conta dos jovens terem entrado terem descoberto que dava para fazer uma série de drinks uma série de misturas com o gin e que deixou de forma agradável e hoje você vai num bar cada 10 bebidas servidas 8 é gin então talvez a gente consiga trazer isso para o mercado do vinho e mostrar que dá para tomar um espumante com fruta que dá para fazer uma série de drinks com vinho com espumante simplificar um pouco a bebida popularizar a bebida mas aumentar o consumo per capita é o que é isso na questão de que assim o pessoal gosta de beber vinho só tem falta pela sensação de estar sempre do costume entende porque o gosto está ali eles bebem tranquilamente agora fazer com que sempre tem uma garrafa que só pegue para beber ainda a gente tem que criar chão não virou hábito é um produto muito de ocasião não é hábito agora vamos falar um pouquinho do mercado externo como já falei os dados de exportação do Brasil também são dados que nós conseguimos obtemos com a receita federal e os dados de todos os outros países com a aduana de cada país de origem essa é uma curva mensal da exportação brasileira vinhos e espumantes juntos interessante a curva que nós temos de maio a setembro com um crescimento muito interessante na exportação de vinhos brasileiros a gente já passou o maior tipo da copa né sim esse ano já é o recorde de exportação no Brasil de todos os anos é lembrando lembrando de copa era só vinho vinífera agora é vinho comum então houve uma mudança de perfil de produto uma mudança de mercado não dava comparar mas uma coisa totalmente diferente sim aqui estamos somando tudo e vocês chegam a puxar galera a receita esse dado pra gente não é disponibilizado a receita a gente não tem pela pela interno de vocês isso faz parte do sigilo fiscal brasileiro os dados abertos de exportação aí você vai falar assim Felipe eu vou mostrar alguns números aqui por exemplo como que você consegue saber quem é a empresa que vende pro Paraguai porque quando a gente abre no Paraguai não é não é sigiloso então a gente tem o dado quem importa pro Paraguai então a gente faz um espelho e sabe quem são as marcas mas o dado brasileiro pra saber identificar como a gente tem no importado quantos porcento é branco quantos porcento é tinta enfim esse dado não é aberto é o de importação e não é o de exportação por quê? faz parte do sigilo fiscal brasileiro é que na verdade assim tudo que é sellout tudo que é comercializado no Brasil seja mercado interno seja externo faz parte de uma lei que dá sigilo ao exportador então se qualquer um de vocês vender dentro do mercado interno ninguém vai saber faz parte de um banco de dados sigiloso se vocês venderem pro externo da mesma forma faz parte desse sigilo então a IbraVim pode ter um controle interno de uma parceria que tem com vocês mas com relação a Receita Federal ou IBGE ou qualquer órgão de dados faz parte do sigilo mesmo que eu tivesse que eu não poderia em hipótese alguma repassar isso a vocês mas quando a gente faz espelhamento com outros países aí a gente consegue saber e tem como justificar por conta daquele país específico não ser sigiloso só pra informação de todos também nós tínhamos essa abertura de dados enquanto era se declara as informações da base de dados do cadastro vinícola agora com o SISDVIM da Secretaria da Agricultura do Estado nós também já não temos mais a informação detalhada só temos os dados gerais então nós exportamos em 2014 255 milhões de caixas de 9 litros temos uma queda em 2015 de 2015 a 2018 nós já tivemos um crescimento de quase 180% nas exportações brasileiras já é um número percentual bastante expressivo apesar do volume ainda ser baixo mil caixas é mil caixas 310 mil caixas não, perdão mil caixas infelizmente de 2017 para 2018 nós temos um crescimento de 52% praticamente e esse número de janeiro a agosto de 310 mil caixas recorde de exportação no Brasil de todos os anos em que o Brasil tem exportação em valor nós temos um percentual menor ou seja assim como nós estamos importando um vinho mais caro nós estamos exportando um vinho mais barato por esse motivo a gente tem uma redução do preço médio que aqui aqui era de 33 dólares hoje o valor médio de exportação de 19 dólares ou seja o maior volume de exportação é o vinho de mesa 93.6% 93.6% dessa exportação são vinhos e percentualmente isso não quer dizer que nós exportamos menos espumante percentualmente no share total da exportação o espumante tem representado menos no volume global de exportação tem valor esse dado esse dado tem valor eu vou abrir eu vou abrir o espumante e o vinho separado o mercado somente de espumante cresceu 24.4% em relação ao ano passado também tem um crescimento de 2015 para 2018 e nós exportamos 15 mil caixas de 9 litros em valor exportamos 780 mil dólares preço médio de exportação 50 dólares a caixa de 9 litros exportamos 22.5% desta exportação foi para o Chile 17% e aí uma exportação provavelmente para mim nova não conhecia essa exportação mas teve uma exportação para o Singapur foi Xandão foi para Singapura 2.340 caixas Estados Unidos 2.340 caixas eu vou adiantar aqui um dado mais para frente Estados Unidos é o maior país importador do mundo depois Reino Unido depois China depois Japão esses quatro são os quatro maiores países importadores espumante e vinho a Alemanha também é um grande importador mas fica no volume total abaixo do Japão isso mudou nos últimos três anos sim o Japão vem crescendo bastante mercado de vinho 52.7% decrescimento 290 mil caixas de 9 litros também é o maior volume exportado no mercado de vinhos 47.3% em valor e um preço médio 17.6 dólares a caixa de 9 litros está vendo o pessoal da exportação anotando vou mais devagarinho depois vocês recebem né bom 77% da nossa exportação para os nossos vizinhos para o nosso vizinho Estados Unidos 6.4 importante esse crescimento da importação ou da exportação para os Estados Unidos tratando-se do maior importador de vinho do mundo Reino Unido tem uma queda bom importante aí de exportação aí Japão 1% e China uma queda importante de 60% e aí a gente tem um crescimento muito expressivo de Bolívia Bélgica Suécia e França mas volumes quando os volumes são baixos percentualmente influencia muito um container para mais e um container para menos você está falando 50% para um 50% para outro janeiro agosto foi praticamente 5 containers para o Reino Unido bom vamos falar agora do mercado contrário a França é o maior exportador do mundo 9 bilhões de dólares só para a gente ver um pouquinho de países produtores para onde exportam qual volume que exportam e aqui a gente está falando em 12 meses então no ano fechado de 2017 a França exportou 9 bilhões para quem que exportou Estados Unidos Reino Unido China Alemanha e Bélgica 17.6% para os Estados Unidos 12% para o Reino Unido Itália exportou 6 bilhões de dólares para onde Estados Unidos eu me confundi a Alemanha é mais do que o Japão viu não mudou não desculpa mas Japão agora você me confunde agora eu fiquei eu preciso depois eu puxo esse dado da Alemanha eu tenho aqui no meu computador Inglaterra Alemanha e Chile era sim pelo menos Alemanha era na frente dos Estados Unidos até uns 4, 5 anos depois eu mando para vocês o ranking das 10 principais sempre em valor sempre em valor porque volume muda completamente a Itália exportou para os Estados Unidos Alemanha Reino Unido Suíça e Canadá Espanha exportou 2,9 bilhões Alemanha França Reino Unido Estados Unidos e China a gente está vendo que são os mesmos praticamente os mesmos países Portugal França Estados Unidos Reino Unido Bélgica e Brasil 800 milhões de dólares de euros Chile 2 bilhões de dólares China Estados Unidos Japão Reino Unido e Brasil aqui dá para entender um pouquinho quando o mercado de importação do Chile começa a cair o Wines of Chile fica doido aqui correndo para o mercado brasileiro o Brasil é importante na importação do Chile mas para vocês terem um pouquinho de noção dos valores que são exportados por outros países produtores e para quem eles exportam esse dado do Chile em relação a China nos últimos 3 anos é impressionante nos últimos 3 anos a China virou o maior mercado do Chile sim e por questões de acordo bilateral sim a Argentina exportou 800 mil dólares e aí 30% do que 30% do que a Argentina exporta para os Estados Unidos esse número também muito representativo Uruguai 20 milhões de dólares principal país é o Brasil Rússia Estados Unidos México e França o país que apareceu e praticamente todos Estados Unidos Estados Unidos importou em 2017 2018 falando ano móvel de junho a maio 12 meses comparando só para você entender os volumes principais Estados Unidos importou 130 milhões de caixas de 9 litros importou 6 bilhões de dólares um crescimento de 17.5% do mercado espumante nós estamos falando que os Estados Unidos comprou 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 12 meses 90% da importação de espumante dos Estados Unidos França e Itália aí nós temos importação da Espanha da Alemanha da Austrália Inglaterra África do Sul Argentina Áustria Portugal Nova Zelândia Moldova Moldóvia Chile Grécia e Dinamarca são os 15 principais importadores se nós conseguimos ter 0,1% do mercado americano nós vamos ter um crescimento muito importante da exportação brasileira concordo? as caixas da Dinamarca eu nem sabia que a Dinamarca fazia vinho e eles estão na nossa frente é um espumante é um espumante bem caro são 600 dólares a caixa são 500 caixas vamos colocar a Grécia como referência 4 containers 4.400 caixas preço médio 74 dólares nosso espumante tem preço e a gente consegue ganhar esse mercado americano pode passar preço médio de importação de espumante nos Estados Unidos 67% de tudo que os Estados Unidos importa de espumante nós estamos falando de um espumante de 40 a 75 dólares dentro dentro do nosso preço médio fob a gente tem preço para negociar com os Estados Unidos 40 a eu somei os dois aqui ó 40 a 75 são 12 meses de junho a maio ele tá dizendo ele tá dizendo que ele mandou mais que isso 4 mil caixas 8 mil bota de 6 então de 12 não de 6 mil caixas só eu né talvez só você que mandou exportação é quer ver ó vamos ver quanto o Brasil exportou aqui 12 mil caixas opa espumante 2.300 caixas com 12 garrafas janeiro e agosto não chegamos a 4 mil caixas de 12 vocês estão falando de 6 são 8 mil caixas ah mas duas duas é meu é o corte é diferente nos Estados Unidos as marcas são abertas depois eu posso pegar as marcas e mandar para vocês tá eu tenho que sempre ver um pouquinho do delay também em questão de time depois a gente pode abrir as marcas e às vezes pode ser que exportou mas não pegou exatamente o período vinhos de novo 57% de tudo que os Estados Unidos importa também de vinho nós estamos falando de Itália e França o grande volume de importação dos Estados Unidos fica claro que é Itália e França Nova Zelândia Austrália Argentina Chile Espanha Alemanha Portugal África do Sul Canadá Israel Áustria Grécia e Reino Unido vamos pegar a Grécia só a Grécia mandou para os Estados Unidos o que nós mandamos total de exportação praticamente para todos os países então de novo se nós conseguirmos aqui 0,3% 0,2% do mercado americano a gente dobra o volume de exportação no Brasil nós estamos falando do maior país importador do mundo preço 24% são vinhos ou mosto ou granel a gente não consegue saber exatamente o que é esse vinho a gente só tem a segmentação de preço a gente consegue abrir as marcas depois e dar uma olhada eu acabei não me atentando a curiosidade de saber quais eram esses vinhos que estavam entrando aqui mas isso a gente pode fazer um trabalho de exercício com a Ibravinha a qualquer momento o que a gente queria trazer era mais números básicos mesmo para vocês terem um pouco de noção do mercado mundial entender um pouquinho os países compradores e os países exportadores China importou 88 milhões de caixas de 9 litros 3 bilhões de dólares de novo 70 80% de tudo que a China importou França e Itália e ó aparecemos aparecemos aí com dois containers para a China 2 mil caixas ok preço médio a gente tem 30 50 60% até 40 dólares aí a China já tem um preço de exportação menor ou seja o perfil de compra de um produto mais barato interessante quando a gente olha que tem um volume importante de champanhe e um volume importante de um vinho de vinho mais barato o Chile tem muito isso a gente vai ver em vinho também são polos compra muito vinho barato e muito do vinho muito caro e aí os polos são um pouco menores em termos de percentual de mercado os vinhos França Austrália Chile Espanha Itália Estados Unidos África do Sul Nova Zelândia Portugal Argentina Alemanha Georgia Canadá Mondavia Hungria são os 15 principais países que exportam para a China nós estamos falando em 2 bilhões e 900 mil dólares de importação preço médio com crescimento em todas as categorias mas de novo nós estamos falando em 20, 40, 50 mais de 60% um vinho até 40 dólares nós temos vinho dentro dessa camada de preço temos vinho para oferecer para a China e a gente tem como negociar eu sempre brinco e falo que a gente precisa ganhar um pouco mais de mercado Brasil dentro desses países para facilitar um pouco o acesso aos consumidores aos compradores alguns desses países a gente tem a lista de importadores que a gente depois pode eventualmente vocês querendo importar a gente tem uma lista de importadores para os Estados Unidos que são os principais importadores enfim depois a gente pode participar de vocês essa lista tá mercado do Japão são 30 mil caixas 30 milhões de caixas com crescimento de 3.3 mercado de espumante é um mercado de 4 milhões de caixas 665 milhões de dólares espumantes quase 2 bilhões de dólares total com crescimento de 25.3 ou seja importou um vinho também mais caro faz parte da questão do aumento de preço de origem principalmente Europa e a gente tem de novo França e Itália e aí quando a gente fala de espumante de novo quase 90% da importação do Japão França e Itália ou seja a gente está brigando aí por 10% desse mercado com outros países assim como os outros países é bem concentrado principais segmentações de preço a gente tem um 23% do mercado são vinhos de 50 a 75 dólares com crescimento de quase dobrando esse volume ou mais que dobrando 160% e vinhos França Chile Itália Estados Unidos Espanha Austrália Alemanha Argentina África do Sul Nova Zelândia Portugal Bulgária Áustria Canadá Israel ok está dando para dar uma visão geral desses países em termos de volume de países segmentação de preço Reino Unido caiu importação de espumante nós estamos falando de 154 milhões de caixas de 9 litros 3 bilhões e meio de dólares de euro França Itália de novo representando 90% segmentação de preço concentrado entre 10 e 40 dólares principais vinhos França Itália Austrália Nova Zelândia Espanha Chile Estados Unidos Alemanha África do Sul Argentina Portugal Suíça Bélgica Hungria e Holanda representando no 85% desculpa 98.5% principais segmentações de preço bastante informação mas depois vocês recebem isso para poderem dar uma olhada e bom vamos falar do principal país do principal mercado brasileiro Paraguai cresceu 130% a importação de espumante da importação de espumante de setembro a agosto um dado mais atualizado importou 220 mil caixas vinhos importou 3 milhões e quase 3 milhões e 300 mil caixas e total de quase 3 milhões e 500 mil caixas um crescimento de 40% em valor dobrou o valor importado de espumante 10 milhões de dólares 40% de crescimento no vinho e quase 50% de crescimento em valor total principais países quem está falando da Xandom Argentina né quem a gente é bom principais países que exportam para o Paraguai quase 30% é Argentina quase 30% é Itália França com 27.9 Espanha 9.1 e o Brasil com 1.9% do volume do Paraguai só de espumante 23.9% são espumantes até 20 dólares perdão tá euro aqui é dólar tá até 20 dólares 33.3 de 20 a 30 dólares nós estamos falando de metade do mercado até 30 dólares espumantes principais importadores do Paraguai Casa Modiga Borgaro Vierte Ramirez bom tá aí a relação não vou mostrar pra vocês a beleza do meu espanhol principais fornecedores que exportaram esse período para o Paraguai Arme importação e exportação tem algumas marcas que estão aí dentro são trades mas pra gente também vem aberto as marcas ok alguma dúvida pode passar vinhos principal fornecedor para o Paraguai é o Chile com 40% Argentina com 39% Brasil com 11.7% Brasil terceiro maior exportador para o Paraguai lembrando que representa 77% da nossa exportação segmentação de preço 75% do que o Paraguai importa são vinhos com até 20 dólares esse vinho a gente tira do contrabando se a gente tira esse vinho do contrabando de 20 acima nós estamos falando de 25% do Paraguai pra gente ter certeza que esse produto volta pro Brasil como contrabando nós teríamos que falar de 30 um percentual maior de 30 acima nós já estamos falando de um vinho que custaria em faixa de 70 80 reais no Brasil esse vinho já tem um potencial o consumo do Paraguai para um vinho desse porte já é baixo a gente já pode assimilar isso a um contrabando então nós estamos falando de 75 80 90 10% do Paraguai é o contrabando pro Brasil então nós já falamos já ouvi muita coisa do Paraguai falando 90% vem pro Brasil 80% vem do Brasil não é verdade calma aí que a gente sabe que existe o contrabando existe que a gente sabe que tá crescendo sim mas não é 90% do Paraguai bom se nós falarmos de 10% de 3 milhões de caixas nós estamos falando de 30 mil caixas 40 mil caixas é isso? 300 mil caixas perdão desculpa minha matemática 300 mil caixas é um volume considerável as marcas brasileiras que exportam pro Paraguai 80% é a Fante se eu não me engano é quinta do Morgado é isso? tô melhorando Diego com os vinhos brasileiros esse arme aqui tem 4 ou 5 vinícolas que exportam ah tá uma pedra de novo e polense e flante também qual? só dois tem a Mioranza e a Oio e o Mioranza e o Flante ah o Flante e o Flante acho que tá bem concentrado o volume principal do Brasil é o Paraguai 77% 80% é a Quinta do Morgado principal marca que exporta pro Paraguai então a gente acaba tá bem concentrado nossas exportações o maior volume tá aqui mas de novo a gente tem grandes países importadores e acho que a gente tem um potencial de exportação muito maior do que nós executamos hoje isso eu não tenho dúvida então existe um belo mercado aqui pra gente crescer o mercado produtor brasileiro em cima desses números alguma dúvida? aqui no preço médio são essencialmente vinhos de vinhos de mesa praticamente vinhos de mesa praticamente vinhos de mesa talvez a gente tenha aqui em outros um um player que não seja vinho de mesa em outros em miolo ah miolo perdão mas claro pode ser também espumante espumante o que ele tem vida de morgado cabernet tem também marcando a gente sabe aqui só vinho é pra chegar nesse fobe nesse fobe tem que ser né senão senão tu não paga nem final a bolha bom mas 350 mil caixas é um volume bastante espressivo é espressivo é espressivo parabéns pessoal é isso alguma dúvida quis passar rápido pra não cansar vocês então qualquer dúvida vou deixar depois meu e-mail meus dados com o Diego eu acho bacana até tem obrigado Felipe e eu acho que é bacana de ter essas informações pra gente monitorar as equipes comerciais pra vocês acompanharem e verem eu acho que dá pra gente ver o desafio até as mudanças estratégicas que até o próprio projeto de exportação fez de começar a focar mais na América do Sul de também trabalhar claro que aqui a gente não está falando também de suco de uva o projeto de exportação ele também entra com um ator fundamental que é a questão do suco de uva esse ano um exemplo a gente teve um crescimento de suco de uva integral que é o que a gente coloca o concentrado já tem uma queda de 70% de exportação de concentrado por questões de demanda de metade interna e um aumento de torno de quase 25 acho que o número de janeiro e agosto ou janeiro também confundido é de 17% a 25% depois eu posso mandar pra vocês de aumento de exportação de suco de uva integral da NCM de integral a gente tinha algum problema que a gente trabalhou com as empresas tinha algumas empresas exportando suco de uva integral com a NCM de concentrado então a gente conseguiu ajustar pra gente ter o dado link então acho que tem esses dois fatores que é interessante a gente recebeu agora até na White South America um grupo grande também na Colômbia que também mostra e vê o interesse da questão do vinho de mesa também mas também espumantes e outros mercados então a gente começa a definir eu acho que o vinho de mesa tem um grande potencial aqui na América do Sul e até em outros mercados também que é um produto que a gente consegue competir a gente viu que a gente consegue competir com Chile Argentina em relação a preço ele é um produto que a gente vê que no mercado brasileiro também o packing ele é também bota no lado do lado um Santa Helena é igual e até dados que a gente recebeu do Paraguai onde o Santa Helena exporta o Paraguai Centralina Suave o Dunst então a gente vê que eles copiaram não copiaram mas entraram também nesse segmento que é um segmento de vinho com residual de açúcar mais alto e vamos lá é um produto que a gente vê que ele tem um paladar do latino e outros mercados também um exemplo a gente tem alguns produtores que a gente ficou sabendo principalmente exportando para alguns países da África também então algumas prospecções então em relação ao nicho eu acho que esse é um ponto interessante que a gente vem trabalhando e até em relação a alguns importadores falando que trabalham nessa faixa de produto mais entry level mais barato e num outro ponto em relação ao alcoólico a gente define a estratégia de construir a categoria em relação usando o espumante também como uma alavanca uma bandeira a gente vê que mundialmente o Felipe colocou porque a categoria de espumante ela cresce e a gente quer se posicionar como referência espumante no Ministério Sul e é um trabalho de construção a gente sabe que a gente tem um tempo de maturação e a gente está primeiro desenvolver essas questões de estratégia e agora para a gente começar a trabalhar em reformatação de mercado mas isso não quer dizer também que a gente não trabalha a questão de exportação de vinhos finos a gente ter a ideia é vender portfólio a gente tem desde finos e espumantes premium até produtos de entrada também que a gente oferece no portfólio então esse é o grande passo a gente está numa formatação do novo convênio que também tem ações focadas na América do Sul e também ações de suporte para os importadores com apoio visualizado ações de off trade que a gente está incentivando a degustação no ponto de venda e até com recursos do convênio então é uma forma do projeto dar assistência e dar suporte para as empresas gerarem selarity e também algumas ações estratégicas de formação de imagem que é de construção de médio e longo prazo então é um híbrido que a gente tem de ações que a gente quer estar desenvolvendo eu acho que esses dados estratégicos eles nos dão suporte e algumas ferramentas para a gente ver de que forma a gente está analisando um ponto que a gente toca que a gente vai começar a trabalhar muito nas reuniões do Wines no caso é posicionamento de preço um exemplo se for analisar no Paraguai o vinho de mesa do Quinta do Morgado ele conseguiu se posicionar com um preço que não é um preço baixo em relação ao painel mercado são 26 22 a 25 mil guaranis não é um posicionamento muito baixo só que o que a gente pode em relação a categoria a gente não pode chegar a vender agora 17 porque a gente vai puxar a categoria para baixo então a preocupação que a gente tem como categoria é ok o player foi lá conseguiu desenvolver construiu marca tem campanha na TV a gente não pode também agora mirar o preço para baixo porque a gente vai levar talvez a categoria para baixo a mesma coisa no suco de uva a gente vem trabalhando a questão do suco de uva no mercado americano e já tem empresa agora querendo fazer uma reunião não de forma a gente posiciona porque o suco de uva no mercado internacional é uma página em branco mas a gente tem alguns sucos de uva a litro no mercado americano que a gente está analisando já está entrando em contato com a empresa para a gente ver que está vendendo a R$ 4,99 em um litro R$ 4,99 na ponta um litro é um produto que a gente teria que vender a R$ 5,99 R$ 6 alguma coisinha sabe então a gente tem que analisar algumas questões de questão de estratégia em relação a como posicionar preço etc para a gente também não queimar e não puxar a categoria para baixo então acho que esse é um ponto positivo de estar no projeto para a gente construir o conjunto para fazer um trabalho de médio e longo prazo e orgânico então a gente está aqui à disposição e todos esses dados estratégicos tem várias pessoas de assessorias também que dão novas na empresa a gente pode estar dando dados de importadores a gente tem dados de importadores via SECOM que a gente pode passar para vocês dados de quem são os varejistas etc então esses dados de suporte informações de mercado a gente pode estar passando para vocês então a gente está à disposição esses materiais a gente vai encaminhar para vocês se vocês tiverem alguma pergunta enfim agora ou para o Felipe ou também a gente vai podem pedir para nós a gente encaminha para a ideal e pode estar trocando essas informações era isso gente alguma pergunta então obrigado obrigado